Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar como você ficar com o cabelo bonito e lavando todos os dias, porque essa é uma dúvida muito grande que a galera tem, tipo, caraca, lava o cabelo todos os dias ou não lava, o que eu faço? Isso vai estragar o meu cabelo ou não? Nesse vídeo aqui eu vou te falar como você fazer isso sem estragar o seu cabelo se essa é a sua questão, beleza? Então vamos lá! Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo! Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, a gente tem o hábito de lavar o cabelo todos os dias, pelo menos a grande maioria tem, por conta do nosso lifestyle do dia a dia, no meu caso, tipo, eu treino, eu corro todos os dias, então fico com o cabelo suado e aí entre ficar com o cabelo suado, sujo e ficar e lavar o cabelo, eu prefiro lavar o cabelo, porque você também ficar com o cabelo suado, sujo, aquele, sabe, secou o suor ali, vai fazer o sebo ali no seu couro cabeludo, vai entupir os bulbos capilares da mesma forma, pode te dar caspa e queda de cabelo, então isso não é uma opção. Tem a galera que consegue ficar sem lavar o cabelo, um dia sim, um dia não e tal, mas aí isso vai depender do tipo do cabelo, de repente tem o cabelo mais seco, tem um lifestyle que não treina, não malha, então não sua, não corre, e aí consegue fazer isso. Tem a galera do cabelo crespo que consegue às vezes ficar, lavar o cabelo apenas uma vez por semana, mas aí isso também vai se encaixar na questão do lifestyle dele, né, se de repente ele tem um lifestyle mais tranquilo que consegue fazer isso. E aí, eu já falei aqui no canal sobre a questão de que não tem problema você lavar o cabelo todos os dias, isso não vai danificar o seu cabelo no sentido de estragar ele, não vai acontecer, porque o que estraga o cabelo são os produtos que a gente usa, não necessariamente a água, ou molhar o cabelo. E o que acontece? Isso vai muito de pessoa para pessoa, tem gente que lava o cabelo todos os dias com shampoo e nem usa condicionador e o cabelo fica legal. Tem gente que lava todos os dias com shampoo e condicionador e o cabelo não fica legal, então o lance é você ir testando e ver o que funciona com você. Eu costumo lavar todos os dias com shampoo e condicionador e isso não costuma me trazer nenhum tipo de problema de achar o cabelo ressecado, cabelo quebradiço, isso não costuma me acontecer com frequência. Às vezes isso acontece, aí eu faço uma hidratação e logo o cabelo volta ao normal. Mas tem uma galera que lavando o cabelo todos os dias fica com o cabelo ressecado e danificado. E isso acontece porque o shampoo, ele tem na composição dele um produto chamado parabeno que ele retira a oleosidade do couro cabeludo na hora que a gente vai limpar para poder tirar o sebo e é exatamente essa a função do parabeno. Uma pessoa que não produz tanta oleosidade no cabelo, isso pode dar um problema, isso também pode causar um ressecamento do couro cabeludo e pode também causar um ressecamento do cabelo. Então assim, é o que eu falei, você tem que ir testando e ver o que funciona para você. E aí, para você que costuma lavar todos os dias e o cabelo fica muito ressecado, a dica que eu vou te dar é você usar um produto co-washing. E aí você faz o seguinte, um dia você usa o shampoo e o condicionador, no dia seguinte você usa um produto que seja co-washing. O co-washing, ele é diferente de um condicionador. Tem a galera que às vezes confunde e acha que pode fazer essa técnica do co-washing com um condicionador. Quando, na verdade, isso é um pouco arriscado porque na composição do condicionador ele tem parafina, petrolato, uns outros produtos aí, umas outras substâncias que acabam entupindo ali o bulbo capilar. E aí tem a caspa, queda de cabelo, ressecamento, que é tudo que a gente não quer. Então, condicionador é diferente de co-washing. E aí a parada, um cronograma que você pode fazer é, um dia você lava com shampoo e condicionador, no dia seguinte você lava com co-washing, no outro dia você lava com shampoo e condicionador de novo. E aí você vai fazendo esse teste no seu cabelo. De repente, pode ser que para você se encaixe lavar um dia com shampoo e condicionador, dois dias seguidos com co-washing, depois com shampoo e condicionador de novo, e aí você vai testando para ver o que funciona para você. E para não ficar nenhuma dúvida aqui, co-washing não são esses produtos de shampoo e condicionador, sabe? Dois em um e tal. Não, são coisas diferentes. Shampoo e condicionador dois em um é uma coisa, co-washing é outra coisa. Quando você for comprar um produto que seja co-washing, vai estar escrito na embalagem dele, co-washing. Beleza? E aí é esse que eu estou falando aqui, que ele vai lavar o seu cabelo sem ressecar e danificar os seus fios. E aí, uma outra parada que é um diferencial do co-washing, geralmente ele não faz espuma. E aí tem uma galera que sente um pouco de incômodo com isso, eu me encaixo nessa galera, eu sinto muito incômodo em lavar o cabelo com um produto, isso também acontece com shampoo vegano, que não tem parabeno, geralmente não tem. São produtos que não fazem espuma. Então, a sensação que eu tenho é uma sensação que não está limpando o cabelo. Me diz aqui nos comentários se você já usou ou shampoo vegano ou algum co-washing, que você também teve essa sensação de não ter o cabelo limpo porque não estava fazendo espuma. E aí, gente, isso aí é uma questão de costume, né? De tanto você usar, uma hora você vai se acostumar que você está com o cabelo limpo e não está, mesmo não fazendo espuma. Eu vou dizer por mim, o que que acontece? Na hora que eu estou limpando o cabelo, a sensação que eu tenho é que não está limpando nada. Realmente, aquela parada que não faz espuma, a sensação é que, sei lá, não está fluindo a limpeza ali. Mas, depois que eu termino de tomar banho, quando eu seco o cabelo com a toalha, eu já passo a mão e eu sinto o cabelo limpo. Então, é isso. É mais questão de costume. É você começar a usar até que você vai se acostumar. Vocês costumam me pedir muito para fazer vídeos sobre cabelo aqui no canal. Então, vamos fazer o seguinte. Vai agora aqui nos comentários, deixa a sua dúvida ou deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu falasse aqui sobre cabelo, que eu vou estar lendo todos os comentários e eu vou começar a ver os vídeos que eu vou gravar a partir do que vocês estão comentando aqui, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo sem espuma para eu saber que você assistiu até o final, me deu essa moral que isso é muito importante para mim, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!